A partir de 48 horas antes do dia da votação, regras passam a valer na campanha eleitoral e também algumas práticas consideradas crimes. Que podem ser cometidos, Cleito, tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores. Vamos entender o que pode e o que não pode nessa reta final na reportagem de Sofia Gonzalez e Marni Menezes. No dia da votação, o eleitor pode manifestar preferência de candidato ou partido de maneira silenciosa e individual. Então, eleitora pode utilizar lá uma bandeira, um broche, ele pode votar acompanhado ali da sua bandeira, se for o caso, se ele tiver uma camiseta do candidato, da candidata, por exemplo, mas desde que faça isso silenciosamente. Mas a aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas de candidatos ou partidos, distribuição de camisetas ou qualquer tipo de tentativa de convencimento do eleitor é crime, assim como o derrame de santinhos em frente às sessões eleitorais. Nós temos uma atuação bastante efetiva, tanto da polícia quanto do Ministério Público Eleitoral, para coibir esse tipo de abuso, porque ele demonstra um desrespeito dos candidatos, das candidatas dos partidos, não só com o eleitor, mas também com o meio ambiente. Também existe legislação para as redes sociais, que vale tanto para candidatos quanto para eleitores. A partir das 23 horas e 59 minutos de quinta-feira, é proibido impulsionar conteúdos. E depois das 23 horas e 59 minutos de sábado, não é permitida a publicação de novos conteúdos políticos. Não pode repostar, não pode colocar conteúdo novo, nem nada. A partir do sábado, meia-noite, é proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral. E a partir desse momento, não é só que é uma irregularidade na propaganda. A partir do sábado, meia-noite, qualquer tipo de propaganda eleitoral, com exceção dessa manifestação do eleitor, ela passa a ser crime. E as irregularidades devem ser denunciadas. Ele pode tanto fazer a denúncia à polícia ou através do site do Ministério Público Eleitoral, que está disponível também ali no site do TR de Santa Catarina, vai ter lá a denúncia eleitoral. E o ideal é que se a pessoa vir algo, um derrame de santinho, por exemplo, é importante fazer uma filmagem, mostrar bem quem é o candidato, a candidata que jogou aqueles materiais, colocar a maior quantidade de elementos possíveis para que isso possa ser apurado de uma forma mais rápida. Diante da urna, também existem proibições para garantir o direito ao voto sigiloso do eleitor. Ele não pode portar celular, nem para filmar, nem para fotografar. E ali ele vai exercer o seu voto com todo o sigilo, com toda a segurança, sem interferência de nenhuma pessoa. Porque o eleitor, infelizmente, às vezes ele é coagido a votar em um determinado candidato, e essa foto, esse vídeo, às vezes serve para isso, para dizer, ah, não, eu quero que você vote em tal candidato. Então, por isso, se garante o sigilo, é uma proteção do eleitor. Por isso, também, a orientação é de que o eleitor leve o número dos candidatos escolhidos anotados à moda antiga, em papel. O voto é individual, mas há exceções para essa regra. As pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, sejam pessoas de idade ou pessoas portadoras de deficiência, que têm alguma dificuldade em exercer o seu voto sozinho na cabine, elas poderão, sim, se fazer acompanhar por um familiar, uma pessoa da sua confiança, não será nenhum das pessoas. Que é um dia, justamente, para que todas as pessoas possam participar desse momento democrático tão importante para o nosso país, para o nosso município, com tranquilidade. É um momento de festa e que a gente deve tratar esse dia dessa maneira. Momento de muita tensão, ansiedade, principalmente para os candidatos, os eleitores ali, ainda quem acabou não se definindo ainda, tem gente que já se definiu, mas é importante que regras devem ser cumpridas em respeito a esse processo democrático. Boa noite, Roberto. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a você que nos assiste. Você sabe por que existe todo esse arcabouço legal, toda essa legislação, para dar igualdade aos candidatos e aos eleitores. Ali, naquele momento, quando você for na cabine, você é o dono do universo. Você decide com um voto que é importantíssimo para a manutenção da nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então, aquela história de que, ah, não vou participar porque eu acho que o fulano já ganhou, ou eu não vou participar porque eu estou desgostoso com a política, é legítimo. Mas você tem que pensar que, se você não votar, vai ficar quatro anos reclamando da situação que for instalada na prefeitura do seu município ou na Câmara de Vereadores, sem poder mudar nada. Porque o seu armamento, a sua força, a sua arma para resolver isso é o voto. Então, respeite a legislação. A gente sabe que, por exemplo, boca de urna não existe. Não existe nem a 100 metros do local de votação. Mas foi convencionado até pelas autoridades policiais que, para evitar conflito, lá a 100 metros do local de votação, dá para fazer ainda aquele último contato. E nada de encher a rua com aqueles santinhos horrorosos. Eu não me lembro, vou fazer 61 anos de idade, já cobri muitas eleições, quase 40 anos de profissão. Não me lembro de ver alguém olhando para o chão e escolhendo o santinho que está no chão para votar. Não existe isso. É poluição, é sujeira e o pior, dá para identificar quem é que jogou, né? É a tal de produção de prova contra si mesmo. Então, vamos votar, vamos escolher os nossos candidatos. Leve aquele famoso bilhetinho com os cinco números do candidato a vereador, vote para vereador também. Se não quiser, não tem voto, gosta de um partido, aperta os dois dígitos do partido e confirma que você vai votar na legenda. Vai ajudar os candidatos. Dito isso, seu Cleiton Ramos. Já? Já. Um grande abraço e até amanhã. Eu esperei, quer dizer, daqui a pouco eu volto? Não. Estou brincando. Está deite cedo, hein, Roberto? Está aí, hoje tem que ir. Está ansioso, hein? Domingo é o dia, hein, Roberto? É o dia. É a nossa Copa do Mundo, a nossa Olimpíada. É o dia da eleição. Maravilha.